E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala, galera tricolor! Mais um vídeo no ar. É Daniel Alves, é Rafinha e agora Marcelo é o nome da vez. É o nome que tá no burburinho, é o nome que tá na boca da galera, é o nome que tá na boca do torcedor do Fulminense. Boatos indicam que Marcelo, o lateral esquerdo que a gente conhece, que tá atuando no Real Madrid, que já atuou pela seleção brasileira, enfim, dispensa aí apresentações. Boatos dizem que Marcelo estaria vindo para o Fluminense, talvez. Pois é, será que isso é verdade? Será que isso é um grande delírio coletivo? Você vai saber de tudo agora nesse vídeo. Tá chegando aqui agora? Então faz o seguinte, deixa seu like, deixa seu comentário e caso você aí tenha assistido esse vídeo, esteja gostando do meu trabalho, por favor, te convido a se inscrever aqui no canal, por favor, me ajudar a fazer o canal crescer e a fazer que cada vez mais a gente faça com que esse espaço se torne um espaço democrático para a gente poder falar de Fluminense e poder debater sobre o nosso querido tricolor das laranjeiras. Então, caso você ainda não seja inscrito e você esteja gostando do meu trabalho, por favor, se inscreve aqui no canal. Bom, vamos lá, vocês devem estar se perguntando, Giovana, da onde vem essa notícia aí? Da onde vem esse burburinho de que Marcelo poderia vir para o Fluminense? Eu fui procurar uma fonte, porque sempre que eu venho trazer notícias aqui para vocês, eu gosto de trazer com uma fonte concreta, né gente? Porque a gente sabe como é que é fake news na internet, a gente sabe como é que é isso tudo. E a respeito desse caso do Marcelo, pelo que eu procurei, eu só achei mesmo num lugar chamado, num blog, na verdade, chamado torcedores.com. Eu não sei se a credibilidade desse blog é boa ou não, não estou desmerecendo o trabalho, tá? Do jornalista que publicou nesse blog, só estou avisando para vocês que normalmente eu utilizo GE, NetFlow, né, portais como a SPM, portais assim esportivos que eu tenho certeza de que as informações ali são verídicas e são de fontes confiáveis. Mas nesse caso eu não conheço esse portal, esse blog, então não sei se tudo que está ali condiz com a realidade, mas também não estou dizendo que é uma fake news absurda, apenas estou falando que não conheço esse portal, então se vocês conhecerem, comentem aqui embaixo porque também é mais um lugar para a gente poder ficar de olho nas notícias que saem. Enfim, a questão é a seguinte, muitas pessoas já estavam falando a respeito desse burburinho aí do Marcelo, não é de hoje. É mais ou menos, gente, a questão do Daniel Alves é bem, bem parecida com essa situação do Marcelo, tá? Só que já dando spoiler, já dando aqui a minha opinião, eu acho que é infinitamente melhor para o Fluminense caso acontecesse. Então já estava tendo esse burburinho, ah, Marcelo no flú, Marcelo no flú, Marcelo no bota fogo também, a gente vai falar sobre isso. E aí esse blog publicou uma nota, uma reportagem de um repórter que teve contato com um amigo do Marcelo, parece. E essa pessoa garantiu que não está nos planos de um jogador renovar um contrato com o atual clube dele, que é o Real Madrid, e que a partir de 2022, em janeiro já, o jogador estaria disponível para assinar um pré-contrato com outro clube e que ele teria interesse de voltar para o Brasil. Até aí, eu acho que é verdade mesmo, porque o próprio Marcelo já disse que tem esse desejo, né? De retornar ao Brasil e de encerrar a carreira dele por aqui. Lembrando que Marcelo é lateral esquerdo, guardem essa informação, porque essa informação é importantíssima para a gente dar um veredito da situação. E Marcelo tem 33 anos, ou seja, não é um cara novo, mas também não é um cara muito mais velho como o Daniel Alves, que tem 38 anos, por exemplo. E é isso, e a matéria vai se desenrolando e vai dizendo que o jogador tem esse interesse. E um dos clubes que ele gostaria de ir para encerrar a sua carreira seria Botafogo e Fluminense. Dizem que Marcelo é botafoguense, né? Não sei se ele já se autodeclarou botafoguense publicamente, mas a gente sabe que ele já falou, sim, que ele tem carinho pelo Botafogo, enfim, proximidade com o clube, assim como ele também tem carinho pelo Fluminense, gente. Ele é um menino de xerém, ele é um moleque de xerém, ele foi revelado aqui no Fluminense e a torcida gosta muito do Marcelo, então a gente sabe, todo mundo sabe, ele mesmo já deixou muito claro o carinho que ele tem por esses dois clubes, Botafogo e Fluminense. E sempre disseram que o desejo dele é encerrar a carreira no Botafogo, porque parece que tem aí relação com parentes dele, não sei se é o pai ou se é o avô, que eram botafoguenses, aí são questões pessoais do atleta que eu não sei nem se é verdade ou não. Mas, de qualquer maneira, a reportagem desse blog afirma que o Fluminense e o Botafogo são clubes que despertam o interesse do jogador, ele voltando para o Brasil, no caso, na próxima temporada. Se isso é verdade, se isso não é, minha gente, eu não sei. A gente não sabe. A gente tem que esperar. Uma coisa que eu sei, e aí eu já vou aqui dar minha opinião para vocês, é que eu acho uma excelente ideia, Marcelo, no Fluminense, caso isso acontecesse. Vamos supor que isso não seja um delírio coletivo, vamos supor que isso seja verdade e seja uma possibilidade. Sendo uma possibilidade real, eu gostaria muito que o Fluminense entrasse na briga por Marcelo. E eu acho que, caso o jogador realmente manifeste esse interesse de voltar ao Brasil, eu acho que o Fluminense precisa entrar na briga. Por quê? Porque com o Daniel Alves a gente chegou a oferecer cerca de 850 mil reais de salário. Lembram disso? Aquela novela toda do Daniel Alves? O Marcelo, para mim, é isso aí de salário. Eu ainda acho que 800 mil, essa faixa salarial, eu ainda acho muito alta para o Fluminense, me assusta muito, tá? Mas se for naquela pegada que foi com o Daniel Alves, de 600 e poucos mil mais benefícios, eu acho que é uma excelente ideia. Primeiro, ele é lateral esquerdo. E aí eu não acho que eu não preciso nem fazer consulta a ninguém, eu não preciso nem perguntar a você aí que está me assistindo. entre Danilo Barcelos, Egídio, Marlon. Gente, Marcelo é soberaníssimo. Quanto à qualidade do futebol do jogador, a gente não tem nem o que questionar. Para mim, ele é um dos grandes laterais esquerdos, assim, da atualidade. E a gente não precisa nem falar nada a respeito, né? Já começa por aí. A lateral esquerda é o setor que está mais problemático, ainda mais essa fase que a gente está passando com o Danilo Barcelos, que Deus me livre. Então, Marcelo cairia com uma luva. Ah, mas ele tem 33 anos. Gente, mas 33 anos para mim? Se a gente for comparar com o Daniel Alves, que o Fluminense quase fechou com ele, o Daniel Alves estava beirando já aos 40 anos. Vamos supor que ele encerra a carreira dele com 35, 36 anos. Ainda tem um bom espaço de tempo aí para ele poder jogar e ser produtivo. Então, sim, eu acho que seria uma excelente ideia, uma excelente contratação. Me animaria bastante caso isso fosse realidade. Dinheiro, a gente sabe que o Fluminense já tem, se baseando no que aconteceu com o Daniel Alves. Aquela história toda que a gente já ouviu, aquela história toda que foi aquele burburinho todo, que a gente já está acostumado. Então, a gente traduzindo essa realidade aqui para uma proposta para o Marcelo, Galera, seria perfeito. Então, me anima muito. Mas a gente não sabe se isso é verdade, a gente não sabe se isso de fato vai acontecer. A gente não sabe se isso é um sonho, digamos assim, como eu falei, um delírio coletivo. Eu acho que a maioria da torcida do Fluminense gostaria muito que Marcelo retornasse ao Fluminense, que Marcelo voltasse, especialmente por ele ser um lateral esquerdo. Enfim, tudo isso que eu já falei para vocês. E é isso. Se fosse um salário beirando aí os 600 e poucos mil, mais benefícios, gente, eu acho que é um excelente negócio. Agora, 800 e poucos mil, eu já fico meio assim, meio pé atrás. Mas nos resta saber se isso realmente é verdade ou não. E só o tempo poderá nos dizer. O contrato dele com o Real Madrid está acabando. A gente já está no final do ano, já estamos na final da temporada. E como ele vai poder ficar disponível aí para o mercado a partir de janeiro de 2022, a gente vai ter que esperar só um pouquinho para ver o que essa novela do Marcelo vai dar. E, gente, se ele vai querer ir para o Botafogo ou não, é porque tem essa história de que ele tem proximidade com o Botafogo. Se isso realmente vai pesar na decisão dele, se o atleta já veio a público e falou que deseja ir para o Botafogo, que ele é botafoguense, ou mesmo que ele não seja, sei lá, ele pode ser igual o Fred, por exemplo, que não é tricolor, mas que tem uma proximidade muito grande com o Funense. Vai ver o cara que tem essa proximidade com o Botafogo. Se isso vai pesar, a gente tem que esperar. Primeiro a gente tem que esperar para ver se o cara vai ficar no Brasil ou se o cara vai ficar na Europa. Ele veio para o Brasil, aí a gente vai começar a acompanhar essa história toda. Espero que o Fluminense, pelo menos, entre na briga, porque acho que é obrigação do Fluminense tentar nesse caso, porque disposição financeira, a gente sabe que o clube já está um pouco mais disposto em relação a isso. Mas e você? Você que está me assistindo, você gostaria que esse rumor fosse verdadeiro? Você gostaria do Marcelo de volta no Fluminense? Ou você acha que a gente deve investir em outro jogador que esteja disponível no mercado? Caso você ache isso, quem seria o lateral esquerdo perfeito para ser o titular do Fluminense? Deixe aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixe o seu like. Um beijo, saudações de colores e até a próxima.